Olá minha gente, o Rancho da Ana Carla Jacob está aqui diretamente do 14º Hopps e nós vamos falar com a equipe de manejo. Essa turma que faz parte do sucesso de todos os eventos cronometrados em especial do Team Hopping que é a prova de laço em dupla. Clésio, explica pra gente qual que é a importância de uma boa equipe de manejo nos eventos de laço. Bom, primeiramente bom dia, né? Bom, o que significa a equipe de manejo top 10 em todos os eventos que nós vamos? Nós temos uma função, responsabilidade enorme de estar tocando a boiada para a prova de laço, né? Conto como faz nós aqui do fundo com a equipe lá da frente que é o cabeceiro e o breteiro que fica sortando os bezerros para laço. Aí tem que ter muita atenção lá na sorta, para pezeiro, para cabeceiro, não pode errar, não pode falhar, tem que sortar o bezerro na hora certa para eles. E nós aqui do fundo temos a responsabilidade de estar mandando os boi para eles, para não estar faltando boi hora nenhuma lá na frente para eles sortarem. Certo, a atenção é total no evento de vocês. Fica a equipe lá na solta e a equipe aqui no fundo. Isso, fica uma equipe lá na frente responsável de quatro pessoas lá na frente e duas pessoas aqui no fundo. Aí uma pessoa aqui fica fazendo cabeça tirando laço, tirando laço de pé, de cabeça e eu fico no cortejo para estar levando o gado, buscando, refugando, tirando refugo dos boi que não vai laçar mais. Certo, explica para a gente, quando o bezerro entra lá para soltar, a gente percebe que fica lá um mais na frente, um coloca um pau ali por trás para chegar o bezerro mais para onde que ele vai sair. E como que é? Ele não pode estar com a cabeça baixa, ele tem que estar olhando para frente para que ele já, na hora que abrir, que ele corra certinho, facilitando que o laçador já faça o seu trabalho com praticidade? Isso. A responsabilidade dos meninos lá na frente do breteiro é enorme. O boi não pode estar com a cabeça baixa, ele tem que estar sempre em pé, porque se ele baixar a cabeça para os laçadores ficam ruins. Aí o que acontece? Fica um menino só lá na frente, cosqueando, e esse peixe está sempre com a cabeça erguida. É, sempre atento, para ter uma surta legal, 100% aproveitada. E a gente percebe que a prova acontece muito rápida. Isso é a responsabilidade desse sucesso, dessa agilidade da equipe de Maneiro. A responsabilidade é toda nossa, né? Aí se nós bobear aqui no fundo, quem zerra lá na frente vai todo mundo errado, né? Mas, graças a Deus, nosso trabalho está 100% bem aproveitado. Todo lugar que nós vamos, nós faz a diferença. Está bem, a responsabilidade nossa é enorme, bem trabalhado, né? Por isso que é equipe 10 de manejo. Equipe top 10 de manejo, do proprietário preto, né? E como que se constrói uma equipe com pessoas que exigem tanta responsabilidade? É difícil fazer uma equipe assim para comandar esse tipo de evento? Aí é difícil, é porque a maioria das vezes pega umas pessoas muito mole, né? Não tem coragem de chegar no trem de verdade, né? Aí a responsabilidade nossa aqui para ele lá é bem aproveitada, né? Porque ele confia em nós e nós confia nele. E nós trabalha, nós fala para ele que nós vai trabalhar do jeito que ele quiser, né? E ele passa as ordens e nós só obedece. Clésio, agora para uma pessoa fazer parte dessa equipe de manejo, não é fácil não. Tem que gostar, tem que ser uma pessoa já do meio que entende, né? Não é qualquer um que vai chegar e encarar essa profissão, né? É, tem que gostar, tem que, como se diz, né? A pessoa fala que você tem que pôr amor naquilo que se faz, né? Você tem que fazer por amor, né? Você não está aqui por uma divisão, por uma brincadeira. Você está aqui porque você precisa trabalhar e a responsabilidade nossa é enorme, né? Se nós errar, eles erram também, né? Aí os laçadores ficam bem chateados. Eles não falam nada, mas a gente dá para ver na cara deles que eles ficam chateados. Mas a responsabilidade é grande. Por isso que nós fazemos a diferença mesmo. Agora, Clésio, fala para a gente como que é o tratamento desses animais. Eles são bem cuidados, bem alimentados, né? Porque eles precisam se envolver em um trabalho importante. Porque para o laçador fazer um bom trabalho, precisa ter bons animais espertos ali, que estejam bem alimentados, descansados. Como que é essa parte do fundo dos brinquedos? Não, a boiada aqui é bem tratada. Você pode ver que a câmera não mostra, mas tem feno, tem água. Tem um tempinho de descanso, 10. Nós toca boiada de 30 em 30 boi para dar uma descansada nas que já laçou, né? Para poder levar. Enquanto a laçana que está lá, a de cá está descansando. E aí, 100% ela já está correndo bem. Ela não cansa. Aí, geralmente, tem uns boi que dão uma cansada. E nós já refuguei para descansar para outra prova de amanhã, né? Aí, no judia, graças a Deus, os bois são bem tratados mesmo. É isso aí. Falou e disse o especialista aqui do manejo. Como é que é? Manejo top 10. Lá da cidade de Itapira, Goiás. É lá de Itapira, Puan. Rapaz, fica pertinho de fazer nove. Fazer nove é minha terra natal. Já montei lá também já. É sério? Já montou o rodeio? Já. Já peguei uns boiduros aí também já. Equipe top 10 de manejo de Itapira, Puan. Que roda, vocês rodam o estado de Goiás? Vai nas melhores festas. Melhores festas. Distrito Federal, né? Senador Canedo, nós vem nessa aqui agora. Mas tem bastante prova ainda para nós ir. Sem Deus vai dar certo. Então, passa o contato aí, pessoal que vai fazer prova. Então, entrar em contato com vocês para que possam contratar a equipe de manejo top 10. Só entrar em contato com o patrão, né não? Bom, então, o contato aí para estar marcando o evento, para estar contratando a nossa equipe aí é 062-985-80-3817. Falar com o preto, proprietário da equipe. Proprietário da equipe, ô preto, depois dessa, aumentava o cachê dele, que o menino é bom. Aumenta o cachê, Pedro, mora, mora. Aumenta o cachê, que o menino é bom. Valeu, muito obrigada. Que Deus ilumine o trabalho de vocês, de toda a equipe, para que vocês possam crescer e aparecer cada dia mais nos melhores eventos do Brasil. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.